Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, eu sou jornalista, pedagogo, professor, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ontem me questionaram por que o meu canal tem tanto vídeo com personagens que fazem parte da direita brasileira e direita... Desculpa, direita regional. E eu simplesmente disse que a direita, as peças que compõem a direita, são mais simples, recebem melhor, gente. Começando por Capitão Assunção, que sempre muito bem educado, recebe com muita facilidade. Começando com o advogado do presidente Bolsonaro, começando pela Soraya Manato, pelo doutor Manato. Então eles sempre estão mais disponíveis para atender. Não que eu não tenha entrevistado pessoas que tenham um viés de esquerda, como, por exemplo, já entrevistei o governador do Estado do Espírito Santo. Mas, os meus vídeos, eu sempre tento agendar uma entrevista com o pessoal da esquerda, mas sempre é muito difícil. Na eleição passada, para o governo, eu insisti praticamente para marcar uma entrevista com uma candidata ao governo do Estado do Espírito Santo, do PT, mas ela tinha tantos assessores, eram tantos assessores. E ela era uma candidata maravilhosa, com grande conteúdo, mas tinha muitos assessores. É o assessor do assessor, e vamos ver se ela pode, se é a agenda. E isso traz um afastamento da imprensa alternativa. Diferente do candidato Manato, que era do PSL, que atendeu, vem fazer entrevista, eu vou marcar no dia tal com você, você vem aqui e faz o vídeo. Não teve problema, me atendeu. Agora, a esquerda, geralmente tem essa dificuldade. Eu me sinto discriminado pela esquerda. Como eu não sou um jornalista conhecido, eu não sou um jornalista famoso, eu não sou um Willer Bonner, eu não sou de nenhum veículo de massificação de imagem, eu me sinto excluído. Então, eles fazem isso. E as pessoas que têm, os candidatos, as pessoas que possuem um vínculo maior com a era bolsonarista, eles são mais fáceis para diálogo. São mais fáceis. Geralmente são homens de segurança pública. São mais fáceis para dialogar. Recebem com mais carinho, recebem com mais respeito. Não me excluem, não querem saber se eu sou de canal fechado, de canal aberto. Se eu sou... Eles me recebem. É por isso que no meu canal, às vezes, eu tenho tanta pessoa que apoia o Jair Bolsonaro. Porque eles são mais fáceis para receber. E me recebem com muito respeito. Sem nenhum tipo de discriminação pelo fato de eu ser um jornalista independente e não ter tanta importância comunicacional aqui no Espírito Santo. E isso é uma característica de gente honesta, de gente que não é discriminatória, de gente que respeita a pluralidade, a diversidade, e que tem a capacidade para ouvir o outro. Diferente de outras pessoas que criam, como já foi dito, a candidata do PT do ano passado, uma moça ao governo, uma moça extremamente inteligente, uma moça simpática. Criaram tanto, ela tinha tanto assessor, que eu pensei que ela fosse a Madonna de tanto assessor que ela tinha. E é uma moça educadíssima. Uma vez ela passou a mensagem educadíssima, vamos agendar, não sei o quê. Mas é como tinham tantos assessores, a ver que ela nem sabe disso. Porque era uma moça muito inteligente, tanto que ela teve uma apresentação brilhante na eleição passada. E esse ano eu percebo que a esquerda permanece dificultando a solicitação de entrevista para o universo comunicacional alternativo. Enfim, é por isso que eu tenho mais entrevistas com o pessoal da direita. Porque eles recebem mais, são mais atenciosos e estão disponíveis a me atender. Não que eu não queira ouvir a esquerda, muito pelo contrário. Eu acho que há um complemento maravilhoso e estou disponível para isso. Então, se você quiser compor o nosso canal, que tem como proposta fazer um recorte, um resgate de todas as figuras que compõem a política regional, eu ficarei muito satisfeito. Ficamos por aqui. Meu nome é Giovanni Braga, direto do Estado do Espírito Santo. Até mais ver. Obrigado. Obrigado.